Música E que a solidão A pretensão de quem fica Escondido Fazendo fita Todo dia tem a hora Da sessão coruja Só entende quem namora Agora com a hora Está no meu peito No bris Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Todo dia é dinheiro E o nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando um vago Mora aqui ou pra mim Não vai ver nos ter feliz Não vai ver nos ter os cabis Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente O mundo inteiro acordar E a gente dormir Do dia nascer feliz Do dia nascer feliz Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri